Música Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças, deixou um boi na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando e começa a gritar com gado Eira boi, eira boiada Se assusta e recobra os sentidos, de novo fica calado Este velho de oitenta, muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Trompeiro velho, que tanta tristeza Estou de um rosto na aba do chapéu Olhos gravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo ao céu Quebra de um tapa o teu chapéu da testa Esqueça os seus oitenta jadeiros Repare os campos da avenha boiada Pela estrada gritando os tropeiros Tropeiro velho, não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado, aperado o povo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado, aperado o povo Está morrendo de tanta saudade Trompeiro velho, sou um moço todo E uma proposta te farei agora Me dá teu bala, o rei e o chapéu Bomba, chebotas e um par de espora Me dá o cavalo, o arteiro completo Vou continuar do teu lugar, tropeando Tropeiro velho, levantou os olhos Sentado mesmo, me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Me entregou tudo e por tudo ao bom Logo eu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tem o amor Logo eu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tem o amor Entendei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Nem eu na cruz, vocês vão saber Tropeiro velho, meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Defensa dentro, cumprirá teu filho Eu vou fazendo aquilo que fizestes Grito a boiada em cima do lumbinho Tropeiro velho, hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam também, fico um télio Vou esperando chegar minha vez Os anos passam também, fico um télio Vou esperando chegar minha vez Daniel podcast igreja tão do lenda E eu na cueva de Deus Eu vi isso Eu so省 as davidinhas E eu descubro um télio Eu te amo E eu te amo